Oi, gente boa! Nós nos comovemos muito quando vimos na internet aquele cão lindo velando o corpo do ex-presidente Bush. Foi lindo, a imagem era muito significativa. Esse era um cão de assistência. Um projeto meu aqui no Rio de Janeiro libera o cão de assistência para ficar ao lado dos seus parceiros, porque é o que eles fazem, uma parceria. E esse cão sabia atender telefone, tocar campainha, abrir a porta, pegar objetos, enfim. E no final, embora estivesse há tão pouco tempo com Bush, revelou uma afinidade, um carinho, um respeito maravilhoso. Foi comovente. Mas também tem aquelas pessoas que têm, não sei, é doença com certeza. A loucura de maltratar animais. São selvagens, que caçam animais de criação para matar. Eu vi isso. Um universitário em Cuiabá, está hoje em vários postes, está um universitário que maltratava as suas cadelinhas, estuprando as cadelinhas. Se acredita nisso? Ele responde uma investigação, agora vai virar processo, não sei, lá em Cuiabá, por ter feito isso com vários animais. E a polícia foi lá. Ele se mudou para os Estados Unidos. Esse processo é de 2017. Ele mudou para os Estados Unidos. E a polícia abriu o inquérito. E agora ele vai responder esse processo, por ter feito isso. E resgatou três animaizinhos que estavam... Mostra a foto, Renan. Só mostra a de dois que estavam na casa dele. Outro foi um marginal, que tinha um cachorrinho lá no supermercado Carrefour, de São Paulo, em Osasco. Que alguém largou. Outro maluco largou, abandonou no pátio do estacionamento. E ninguém se incomodava com isso. Só o vigilante do supermercado. Se é que é só ele. Não tem gente maior mandando ele fazer essa barbaridade. Simplesmente espancou violentamente. Tem fotos horrorosas. No SAIS. Ele espancou violentamente o cachorrinho. Como ele não morreu, ele pegou e envenenou. Pode uma coisa dessa? A sociedade lá, o pessoal está se manifestando, protestando na porta do supermercado. Uma loucura. Mas também tem coisa boa. A dona de um cachorrinho na Flórida, Estados Unidos, o cachorrinho se assustou porque saiu pela primeira vez com o cara que faz o passeio profissional disso. E saiu correndo pela rua, atrapalhou o trânsito. Foi um horror. E daí o cachorrinho, para fugir de quem corria atrás dele, pulou dentro do moeiro, com água gelada na Flórida. E os policiais fizeram a mesma coisa. Foram atrás do cachorrinho, fizeram de um tudo para salvá-lo. Mas não conseguiram simplesmente porque cada vez que se aproximava ele avançava mais no duto. Daí a dona, vendo o desespero dos policiais e imaginando o desespero do cachorrinho, pulou no bueiro. Ele pulou, mostra aí Renan, dentro do bueiro para resgatar seu cachorrinho. Ele reconheceu a voz e veio e ela o salvou. Isso mostra como é o ser humano. No tratamento que ele dá aos animais, se revela a personalidade da pessoa. Uma pessoa violenta será violenta com os animais. Uma pessoa normal, que goste do mundo, da vida, vai tratá-los bem. Não sei como você é, mas espero que você esteja ao lado das pessoas que gostem dos bichos. Bichos que os respeitem, que os tratem muito bem, porque eles são parceiros. E quem sabe, seja a sua companhia na morte.